André Kenzo mandou 5 reais. BT, você tá usando o cheat? Tava jogando off-live? Tá ficando muito gode esse zoológico. Queria umas dicas de pro player. Até pausei minha live pra ver como desbloqueou essa skin do hipopótamo de óculos. Que isso? E esse beijo na boca, hein, Liminha? E esse beijo na boca, hein, Liminha? Ah, não manjo muito. Porra, moleque, você é... Bicho o rei, velho. Cê é God, velho. Cê é God, velho, cê é God. Cara, tipo assim, eu fiz. Mas notou aquela experiência tão humilde, velho. Tá aí, velho. Tá aí. Não, pô, é isso, velho. Clipar, clipa só isso. Aprende, Gal. É assim que se bate. Vai. Eu? Não, ele. Obrigado, pai. Mas o Davi acabou de falar que é um ótimo goleiro. Mas vou pra clipar, clipa só isso. Olha o tamanho do gol. Se o BT for de goleiro, é impossível, né? Sentei na mesa, era só um agüero, ticharito, piquê, hispanohablantes, o espanhol cantando, cantando. Cês tão falando que é fique, velho. Pô, não é, velho. Pô, velho, dependendo da velocidade. É difícil de entender esse espanhol aí, viu, velho? Eu tenho dificuldade, velho. Ai, ai, ai. Não, não te juro pra vocês, velho. Não tinha ninguém, velho. Ninguém. Ninguém. Não sei se era pra eu ir acompanhado. Porque eu perguntei, posso levar Minovia? Ai, o Piquet falou, se quiseres, mas acho que ninguém vai levar acompanhantes. Ai, cheguei lá, perguntaram, você veio sozinho? Ai, olhei e falei, nunca estou solo. Vim com Deus, tá ligado? Já mandei um, né? Aí, fui lá, moleque, aí cheguei no hotel, capa, Davi. Hotel era tipo dos anos 90, mais curto, tá ligado? Tinha banheirinha. Mas aqueles carpete que dá pra escritura, vontade de esfrirrar. Não tinha carpete não, mas, moleque, tipo, parecia... Madeirinha. É que tu nunca foi, não sei como te explicar, mas parecia... Já ouviu falar em motel? Uou. Ah, tá bom. Meu amigo, eu deixei, foi estátua. Kesto. É, colorado. Kesto, o Kesto é o mais badado. Não sei o que tem, mas eu era liso. Eu era lisaço, 20 reais, duas horas. Ué, vai pra vida, filho. E por que eu tava falando assim, duas horas? Não, é porque eu não precisava nem de duas horas, precisava só de seis minutos. Era rapidinho o negócio. E ainda pagava mais. Mas essa música tem futuro, velho. Ele come, ele engorda e gostar de almoçar. Oba, oba, hoje tem gol do gordolar. Não é? Olha lá, isso aí é legal, velho. Ele come, ele engorda. E gostar de almoçar. Oba, oba. Hoje tem gol do gordolar. Né? Galera do YouTube, quero ver nomes compostos, velho. Olha aí, ó. Salve Luiz Cláudio, Thiago Araújo, João Vitor, Tales Portela, Lucas Machado, Matheus, Jackson Falcão, Homero Ramos, Robert Barros, Marcos Paz, Vinícius Barbosa, Pedro Paulo Campos, Juan Pablo. E galera do YouTube, da Twitch, niques da Twitch, por favor. Inseminador, Inseminador de Vaca, Chá Cremoso, Manolento, Lely Sutero, Baraki Obrama, Dr. Bélico, Sandra Bullock, Max Payne, Cheira Césio, Carlos Borracheiro. Tá aí, velho. Tá aí as plataformas aí, velho. Bora, bora, bora. Chega aí. Vamos ali onde a galera... Onde é... Ei. Vamos ali onde eu fumava uma maconha na UNB. Chega aí, chega aí. Eu vim chegar. Fica na bad. Tô brincando, Chate. Entendeu, hein? É porque o Miro fica na bad. Não pode falar que o amor é bonito, que ela já namorou. Não, bonito não. Mas, rei, você não precisa ser bonito. Não pode falar. Maior. Não pode. Você não precisa ser bonito, rei. Maior, como assim? Maior o quê? Altura, pô. Ah, tá. Não, mas, rei, ó, tô... Maior, isso aqui é ego nosso. As mulheres não gostam de nada grande. Elas gostam das coisas... Entendeu? Tô garraga. Lão. Dava pra ganhar tempo e fazer gol. Dava, velho. Dava pra ser bonito, inteligente e rico. Mas é, não é, velho. É pobre, é feio e é burro. Olha aí. A vida dá pra um monte de coisa, Liminha. Não, não, aí tem muita técnica. Nossa. Quê? Humilhado. Moleque, ele ainda defendeu no X-Men. Foi esse clipe, eu quero esse clipe, por favor. Fala dele, pô. Mas eu mirei nele, pô. Moleque, deve ter doído muito. Deixa eu ver, mostra aqui. Tô a égua, velho. Eles pediram. Eles pediram, eles pediram. Ei, mas peguei, hein? Pegou. Bicadeiras aí, Twitch, né? Entra, entra. Liga a segunda tela. Abre o décimo celular. Joga na TV. Eu prometo não falar palavrão. Vai tirar o gol. Ó, 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 ó. Fominha! Fominha! Porra! Fominha! Porra! É mesmo, né? Caralho, é verdade. Mano, a gente tava vendo a série Dom. Aí o cara da FarmSkins colou. E ele começou. Pode dropar código? Aí eu falei, não. Deixa acabar o episódio. O admin russo aí ficou vendo uma hora de Dom, velho. Good show, good show. Aí eu só queria dropar o código, velho. Tomou, velho. O episódio do Dom, velho. Ah, tá com fita, né, moleque? Eita! Pô, essa é nova, hein? Essa é nova, mano. Ficou certinho, mano. E aí, agora? Eita! Ah, agora vai. Essa é nova. Bombada, pô. Eu falei, não, mas ele vai acertar. Não é que não se fale em outra coisa. Tá todo mundo pá com os pênaltis do Gal, pô. Não, mas o que que tá acontecendo? Muito presidente batendo, muito presidente errando. Quando precisar, a estrela vai brigar. Não, eu também acho. Ele tem estrela. Você viu? A skill dele tá melhorando. Tá evoluindo. Pelo menos foi no gol dessa vez, sacou? Faltou feijão. Mas, moleque, eu acho que é porque não é que ele acerta ou erra. É porque é um negócio feio do caralho ele batendo. Será que é porque ele é gordo? É um negócio feio do caralho ele batendo. Não, aí tu tá arrastando o vídeo.